Hey, DJ Boy DJ Boy DJ Boy De onde achado, faça ele o melhor Sempre acreditei, inspiração pros menores Empirando pipa, lembranças boas da vida Prefiro te lembrar, te lembrar As coisas mudam, um soco na nuca Esse decalcado tá nativa pra atrasar A turu surta e nós te derruba Sigo na minha luta, ninguém pode me parar E as bebezinha da quebrada, moda nada Que se envolve com quebrada pra andar na CB mil Eu levo ela pro barraco, não dá nada Não me luto com a gata quando eu precisei sumir Discriminado por ser favelado Morar em barra que não tem um tostão furado E os sofrimentos vividos viraram aprendizado Passado, passados que me calejaram Mas eu sempre nasço esse juiz que tu vê quem tá do lado Vai dando pra contar nos deuses que é aliado É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé, vê o menor chegar É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé, vê o leto chegar É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé, vê o boy chegar Ah, 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 ah E não botou fé, vê o leto chegar E vê o DJ boy chegar Deixa a favela chegar Ah, 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 ah É porque cês não deram nada pra mim Então joga esse popo aí, baby Pro bonde dos maloqueiragem Ela rebolando é mó viagem Ela me pede pra fumar o duvide Ela que sabe tem duas e do cu Tem o dom da sensualidade E tô me sentando com uma verdade É porque o boy é a mesma vida e você tem que conhecer Tava fechando com a sua amiga Me falaram de você Sem porquê, nem pra quê Grota, vê, vê, vê Se fosse nas antigas você não ia querer Porque na época da escola tinha nem o que comer Deixa o tempo passar Vai me ver E não vai entender Disse pra lerê Que vai me esquecer Que eu tô por aí Que eu só penso em lazer E tava sem você no peão Em cima do meu foguetão Superação, né, maloca? Hoje tem várias abata E poucos que posso contar Jove, mulher e moeda Mas só minhas lágrimas pra me acompanhar Lá na quadrinha da vila Nossa pica gira Faz as crianças se inspirar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar Pode convocar o meu time Que nós pega firme As pervertida daqui As perversa de lá Ela sabe que o fim é triste Não é bagunça e vixe Fica assim de coração Não vou voltar Sabe que os drac tem o coração gelado Atividade Virou saudade, amor Sabe que os drac tem o coração gelado Atividade Virou saudade, amor Que o DJ boy é de um tempo Que nós passou veneno É que hoje nós tá bem E elas tá tudo querendo Então já vem se envolvendo Então já vem se envolvendo Tudo querendo E quem olha de cima e embaixo Nunca vai entender Fica louco Porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta Não é filha da puta Quando eu tirei tudo da lama Sem precisar de você Nós de barriga cheia Os bicos se incomodam Dia rica é muito choro Eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante Pro sistema é foda Se eu levar lá pra jantar Mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente Na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão Mas do sinal Vendendo bala legal Pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei que a hora vai chegar E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Ai é perfeito DJ Boy DJ Boy Nossa visão Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Se não tivesse dinheiro E será que você ia querer E será que você ia querer E será que você ia querer